Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. Falei molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje eu trago a vocês uma notícia não tão positiva assim para o Pro Evolution Soccer. Sim pessoal, talvez não receberemos o PES esse ano. Como assim Manoelba? Então fica ligado até o final do vídeo que vocês vão entender tudo que passa, tudo que rola. Hoje iremos falar sobre PES 2021 e também de quebra de FIFA 21. Então se você curte algum desses dois games, eu tenho certeza que você vai curtir o vídeo de hoje. Então já deixa o seu like, não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Eu irei cobrir vocês de tudo. Se você quer saber tudo o que virá no PES e no FIFA 21, Então se inscreve aqui abaixo que eu irei cobrir vocês de todas as informações na hora exata. E bora para o vídeo. Bom pessoal, a informação que eu vou trazer para vocês hoje saiu ontem. No caso, quando eu estou gravando esse vídeo. Estou gravando esse vídeo no sábado para sair no domingo. Como eu já deixei o vídeo de hoje pronto, eu vou soltar esse vídeo no domingo. Que é quando vocês possivelmente estão assistindo, né pessoal? E qual é a informação? Bom pessoal, segundo algumas fontes oficiais relacionadas ao PlayStation 5, Talvez nós não receberemos o PES esse ano para a nova geração de consoles. Como assim? Bom pessoal, a informação que eu vi inicialmente no Twitter do Renan Galvani Diz o seguinte, que a revista oficial do PlayStation, que é a Arroba OPM Underline UK Fez um levantamento dos 38 jogos que estão sendo desenvolvidos para a nova geração, PlayStation 5. E nesta lista consta apenas o FIFA 21 e outros jogos. Porém, não vemos o PES 2021 nessa listagem. Ao que tudo indica, não veremos o novo jogo da Konami Next Gen. Vocês já estão vendo aí na tela, caso você já queira ver algum outro game que sairá para a próxima geração de consoles. Vocês já estão aí com os 38 games que atualmente já estão sendo desenvolvidos para sair no PlayStation 5. Algo bem curioso que chamou a atenção de muitas pessoas, inclusive é o título da pub. É que o PES 2021 não consta na lista, né pessoal? O FIFA 21 está presente em um dos 38 games que está sendo produzido por Renan Pro Evolution Soccer? Não. Bom, Manoel, mas isso significa que o jogo não sairá para a próxima geração de consoles? Que ele não será lançado? Bom pessoal, não diretamente. Talvez isso possa acontecer também, mas ao que tudo indica, o game não terá uma versão... Vamos dizer que uma versão solta para a nova geração de consoles diferente da antiga. Como vocês bem se recordam, em 2014, quando saiu o PlayStation 4 e Xbox One, consoles que na época eram os da nova geração, tivemos apenas o FIFA liderando no mercado, porque o PES simplesmente não lançou um game. 2014 foi um ano de falência para o Pro Evolution Soccer. Ele lançou o PES 2014 ridículo da forma que foi e apenas para a antiga geração de consoles. Não saiu para a nova. Então, muitas pessoas estão acreditando que isso também pode acontecer esse ano devido a esse pronunciamento, a essa revelação. Lembrando que essa revista oficial do PlayStation, né pessoal? Então, todas essas informações são oficiais. Então, pelo que parece, a Konami não está produzindo o PES para a nova geração de consoles. O que eu acho que vai acontecer? Que eles, obviamente, estão desenvolvendo o jogo, como todos os anos eles fazem, como todo ano acontece, eles estão sim desenvolvendo o PES para sair esse ano. Normalmente, como sempre costuma sair, talvez saia, como eu adiantei para vocês há alguns vídeos atrás, com um ou dois meses de atraso devido à pandemia do coronavírus. Isso é outra coisa que não se diz em relação se vai sair ou não para a nova geração. Mas, pelo que parece, pessoal, eles não estão produzindo. Isso significa que eles não estão desenvolvendo o jogo exclusivamente para a nova geração de consoles. Ou talvez eles estejam trabalhando em apenas uma versão para liberar para as duas plataformas. Então, isso indica que talvez tenhamos o PES 2021 para o Playstation 4. E a mesma versão que sair para o Playstation 4, talvez tenhamos também para o Playstation 5. Quando saiu para o Playstation 4 lá em 2015, vocês bem se recordam que o jogo do Playstation 4 para o Xbox 360, o PES 2015 e até o PES 2016, tinha muitas poucas mudanças, né, pessoal? De uma plataforma para outra. E com os anos, com o decorrer dos anos, inclusive agora, no PES 2020, o jogo se encontra totalmente diferente, né, pessoal? Então, talvez isso aconteça também com o PES 2021. Talvez tenhamos o PES 2021 para as duas plataformas, para as duas gerações, né, pessoal? Para os quatro consoles, que no caso, quando eu digo o Playstation 5, eu também me refiro ao Xbox Series X, que também sairá como nova geração, pessoal. Me refiro a essas duas plataformas. Pô, eu só estou falando do Playstation 5 porque foi a revista oficial do Playstation, né, pessoal? Que liberou isso. Mas é claro que isso também se adequa ao Xbox. Então, talvez tenhamos um game muito parecido para as duas plataformas. Não só a Konami pode estar fazendo isso, mas também a EA Sports. Só que é claro que a EA Sports apresentou muitas melhorias para a nova geração, porque eles estão trabalhando em uma versão para a nova, para o Playstation 5. E, pelo que parece, a Konami não está fazendo isso. A Konami está trabalhando em apenas um Pro Evolution Soccer para liberar para as duas plataformas. É claro que também tem a possibilidade do jogo não sair para o Playstation 5, também tem essa possibilidade, mas devido a muitos pronunciamentos do André Bronzoni, eles não irão cometer o mesmo erro que cometeram em 2014. E isso, ele deu essas palavras ainda assim quando era o gerente de peças na América Latina, ok, pessoal? Então, ele disse, sim, que eles cometeram o maior erro da vida deles, deixando apenas a EA para, vamos dizer, que lançar um game para a nova geração de consoles. Isso só fez a EA Sports liderar ainda mais o mercado, né, pessoal? Então, eles não irão cometer o mesmo erro, obviamente. Então, por isso que eu acredito, sim, que nós teremos uma versão para o Playstation 5, porém, será uma versão muito parecida do que para o Playstation 4. Tá, Manoel, mas o que que, então, isso pode ser ruim? Bom, pessoal, é que isso só me faz pensar uma coisa. Que o novo motor gráfico que eles estavam se esperando tanto assim, a nova geração de consoles para ser liberado, talvez não venha esse ano. Por quê? Porque se eles, de fato, estiverem desenvolvendo e produzindo apenas uma versão com, no caso, o novo motor gráfico, vamos dizer que o jogo para o Playstation 5 virá muito limitado em relação ao FIFA 21, porque, como vocês sabem, eles incluirão a mesma versão para as duas plataformas. O Playstation 4, obviamente, não é novidade para ninguém, é muito mais limitado do que o Playstation 5. Ele irá, sim, trabalhar no seu limite. E, enquanto isso, o Playstation 5 irá receber um jogo de antiga geração, né, pessoal? Porque se eles deixarem para trabalhar com o novo motor gráfico na antiga geração de consoles e incluir o mesmo jogo para a nova, nós não receberemos gráficos tão surpreendentes assim, né, pessoal? Apesar da Unreal Engine ser uma engine um pouco leve, né, em relação à Fox Engine, o jogo irá trabalhar no seu limite para a antiga geração de consoles e receberá um jogo da antiga geração para o Playstation 5. E, também, eles estavam esperando justamente lançar o game para o Playstation 5 para incluir o novo motor gráfico, né, pessoal? E, como vocês sabem, quem acompanha aqui o canal nos últimos anos, eles disseram, sim, que o que limitava demais as melhorias no jogo para o Playstation 4 era, assim, o trabalho que eles tinham desenvolvido para o Xbox 360. Como vocês sabem, diferentemente da EA Sports, todos os anos que eles lançavam para a antiga e para a nova geração, eles se empenhavam em melhorar os dois games. Isso limitava demais as melhorias que tínhamos para a nova geração. O Wonderbrons não se perguntado quanto a um novo modo história, uma melhoria grande no Master Lato, eles falaram que eles não conseguiriam trabalhar em um novo modo história porque isso levaria muito tempo. Eles já gastavam muito tempo melhorando o jogo para a antiga geração. E, então, ele deixou claro que esse é um erro que eles não iriam cometer novamente. Então, quando sair o PES 2021, talvez tenha uma semelhança muito grande com o Playstation 4 e também o Playstation 5. Mas, com o decorrer dos anos, eu acho que eles irão, sim, deixando o Playstation 4 um pouco de lado e irão focar exclusivamente no Playstation 5 para incluir melhorias, né, pessoal? Porque se eles continuarem trabalhando nas duas gerações de consoles, eles não irão conseguir fazer algo muito diferente de um ano para o outro, né, pessoal? Porque eles estão focados em melhorar no Xbox 360 e no Playstation 4. Então, eles não conseguiram fazer um modo história bom, um rumo a estrelato bacana, uma Master League bacana. Então, por isso que não tivemos tantas melhorias assim como tivemos no FIFA. O FIFA lançou, sim, como a Konami fez, os jogos para a antiga geração, né, pessoal? Porém, eles não trabalhavam tanto assim no game da antiga geração. Eles incluíam apenas as atualizações de elencos e de uniformes. E os menus também mudavam. Mas isso era o máximo que acontecia. E enquanto nova geração, eles tinham tempo para incluir um modo história, um modo carreira 100% renovado. Sem falar que a EA Sports tem uma equipe muito maior do que a Konami tem, né, pessoal? Então, a Konami optava por melhorar e fazer um jogo bom para o Xbox 360 e para o Xbox One. Então, acabava que o jogo na nova geração de consoles não tinha um novo modo história, um novo modo, vamos dizer que uma Master League muito diferente como foi o modo carreira, né, pessoal? Então, eles deixaram claro que eles não iriam cometer o mesmo erro de focar nas duas gerações e deixar a nova geração, que no caso é a geração que está sendo espelhada, né, pessoal, para o mundo, com poucas melhorias. Então, por isso que eu acho que não teremos, talvez, o novo motor gráfico esse ano. Porque se eles forem deixar para incluir um motor gráfico no PlayStation 5 e no PlayStation 4 para trabalhar no que temos atualmente no PlayStation 4, o PlayStation 5 irá receber um jogo que possivelmente poderia ser muito melhor, né, pessoal? Então, talvez tenhamos a permanência da Fox Engine. Mas é apenas uma suposição, né, pessoal? A única coisa aqui mesmo que essa revista revela é que o jogo não está sendo desenvolvido à parte para a nova geração de consoles. Talvez ele saia, mas tenha uma versão muito semelhante, quase 100% parecida com a do PlayStation 4 para o PlayStation 5. Isso era óbvio que ia acontecer. O jogo da EA Sports também, do PlayStation 5 para o PlayStation 4, vai ser muito parecido. Eles não conseguem ter um avanço tão grande assim em apenas de diferença de um ano, né, pessoal? Então, mesmo que eles estejam trabalhando já com a nova geração de consoles e tudo mais, eles já não têm total conhecimento do que ela suporta. Já não também têm totais tecnologias para fazer gráficos tão surpreendentes assim de um ano para o outro. Então, com o decorrer dos anos, no que for saindo, o PES 2021, 2022, 2023, talvez, nesses anos eles façam a alteração e a transição de motor gráfico, que aí sim eles irão conseguir absorver tudo o que o PlayStation 5 oferece, que não é pouca coisa, pessoal. Vocês sabem disso. O PlayStation 5 tem um poder infinitamente maior do que o PlayStation 4. É claro que não é infinitamente, eu exagerei, mas tem um poder de reação e de rotação muito maior do que temos o PlayStation 4 atualmente. Então, se eles produzirem a mesma versão para as duas plataformas, é claro que o PlayStation 4 possivelmente vai rodar no seu limite e o PlayStation 5 nem perto disso, né, pessoal? Talvez podíamos ter um jogo bem melhor para a nova geração de consoles. É claro que muitas pessoas não irão conseguir comprar o console no seu primeiro ano, porque principalmente aqui no Brasil ele irá custando uma fortuna. Não é todo mundo que tem esse dinheiro. Eu, pelo menos, vou esperar um ou dois anos para conseguir comprar o PlayStation 5. Mas é bem importante, mesmo que nós não formos jogar, nós irmos acompanhando o avanço tecnológico que vamos tendo em relação ao PES, porque é o melhor jogo para nós, para nós consumidores, e nós realmente sempre saímos ganhando quando os nossos games que nós gostamos também saem ganhando. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu espero muito que talvez tenhamos o novo motor gráfico inserido, né, pessoal? Eu acho que não teremos novo motor gráfico para o PlayStation 4, porque eles estavam esperando exclusivamente sair o PlayStation 5 para incluir esse novo motor gráfico. Então, talvez isso me fez começar a pensar que talvez a Fox Engine prossiga no PES 2021, o PlayStation 5 e o PlayStation 4, e talvez no PES 2022 eles incluam a Unreal Engine apenas para o PlayStation 5 e a Fox Engine prossiga no PlayStation 4. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer, pessoal. Isso tudo que eu falei para vocês é apenas uma suposição baseada em tudo o que tivemos liberado de oficial. Quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários se você acha que isso é bom ou ruim para a Konami, se você acha que termos um jogo parecido para as duas plataformas é algo vantajoso para nós consumidores. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu quero também que vocês se inscrevam aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Eu irei trazer para vocês todas as informações de FIFA e PES, tudo que for saindo na hora exata, eu irei cobrindo vocês de tudo. Então, se inscreve aqui também para não perder nada. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima e... VALOU! 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 VALOU!